Fala galerinha do canal Mestres do Acerto Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Eu tava meio afastado aí do canal sem gravar vídeo E hoje eu resolvi gravar e bater um papo com vocês sobre a minha última publicação Eu tô aqui dentro do meu carro, eu tenho uma Nissan Kicks E também sou aficionado por som automotivo de qualidade Então tem o kit duas vias da Esther Design Tem um sub da Esther Design, tem um kit multimídia aqui da Alpine Então tem bastante coisa desse carro também no Youtube Essa é uma Kicks que com 200km eu fui lá e rebaixei ela Aí fiz algumas coisas no farol do carro, teto Enfim, dá uma olhada lá Mas o que eu queria conversar com vocês é o seguinte Eu postei lá no meu canal Alguns stories da montagem do motor E eu vi que vocês curtiram bastante a montagem do motor Quando a gente monta o verebarquim, né? E aí eu escrevo lá, eu faço uma menção, uma homenagem ao miliquina A folguinha do pai E vi que ninguém me perguntou nada Então eu queria explicar pra vocês um pouquinho O porquê que a gente usa uma folga maior No verebarquim No encosto ali dos mancais E da parte também axial As folgas axial E as folgas que foram usadas no meu carro Bom pessoal O que acontece é o seguinte Por que a gente usa uma folga maior Num carro turbo Do que num carro original Porque a gente tem que fazer uma luz de óleo A gente tem que fazer um filme de óleo maior Do que o filme de óleo Feito pelo fabricante do carro, né? No motor original Então, o que que normalmente o pessoal faz? O pessoal pega o fabricante de bronzina E faz a maior folga que o fabricante passa Então se o pessoal usa lá Três, quatro de folga Num carro original E o fabricante fala que você pode usar até seis Oito de folga Deixe nessa folga Por que? Porque essa folga vai tirar atrito do motor Enquanto o motor mais girar livre Mais ele tiver Menos ele tiver atrito Mais potência esse carro vai ganhar E depois vocês viram lá Que eu coloquei a folga de gap de anel Eu tô usando o 020 O que acontece? Como o canal O intuito do canal é pegar Grandes Nomes Do YouTube Como o Eduardo Da Inject School Como o Christian Da FT Education E pegar As dicas que esses caras passam E colocar No meu projeto Essa dica de gap De anel De 020 O Eduardo O Eduardo me passou E falou até numa live dele uma vez E eu sempre usei 040 Então agora a gente vai passar Para 020 E vai ver Se esse carro vai Ter um blow by legal Se esse carro vai precisar De uma caixa ali Para Retorno de óleo Enfim Então A gente está usando As técnicas Que esses mestres Do acerto Falam nas suas lives Ensinam nas suas lives E eu estou passando Para o meu projeto Ok pessoal? Então lá Curte Compartilha Faz pergunta Eu não sei Absolutamente nada Eu estou pegando Dicas desses mestres E Montando No meu projeto E se eu tiver Algum problema Positivo Ou negativo Eu vou passando Para vocês Ok? Pessoal Um forte abraço Tamo junto Até mais Agora eu vou escutar Um pouquinho de música De qualidade Até mais Tchau 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 Tchau